Ei, acalma o teu coração, por que você está tão agitado? Te acalma, comece a louvar, comece a adorar, pedir para Jesus, me acalma Senhor e descansa no Senhor, a resposta virá na hora certa, a vitória vai vir na hora certa, para isso você está orando, para isso você está consagrando, para isso você está louvando, mas você está dizendo, mas está demorando, Deus está caprichando na sua vitória, creia que o impossível vai acontecer, você não é fiel, você não é temente a Deus, você vigia na sua boca, você vigia nos seus olhos, você vigia no seu pensamento, você vigia em todas as áreas da tua vida, então Deus tem compromisso com aquele que for fiel, se você é fiel, ele é fiel para, com a sua palavra na sua vida, receba aí, em nome do Senhor Jesus, ô glória!